Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a reciclarem esses potes de azeitona. Esses potes que iriam para o lixo e eles vão virar um porta-talheres super lindo aqui para a minha cozinha. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de avaliar o vídeo para mim e se inscrever aqui no canal também. Para esse projeto nós vamos precisar de potes de vidro, vamos precisar também de cola quente, tesoura, barbante, vamos precisar de um tecido tipo renda ou uma fita, o que você tiver em casa, vamos precisar de juta, também serve aquela fita. E o primeiro passo, nós vamos cortar a juta e aí a largura vocês vão ver dependendo do pote de vidro que vocês vão utilizar. Então a largura aí é super pessoal, vocês é que vão ver. Depois de cortar, agora é a vez da gente colar no vidro. Eu, como vou fazer três peças e aí eu já quis adiantar, então eu cortei, aproveitei a primeira medida, porque os potes são do mesmo tamanho e já fiz os três. E agora a gente vai pegar a cola quente, não se preocupe porque o vidro não vai rachar, não vai quebrar, vocês vão ver aí que é super tranquilo. E aí esticar bastante para não ficar caindo nossa juta e não ficar um trabalho feio. Depois eu vou colar a última pontinha, né? E vou tentar colar com muito cuidado, gente, porque a cola quente queima bastante. Agora é a vez da nossa renda. Eu tinha esse tecido limitando uma renda, então eu quis aproveitar, mas se você não tiver, você também pode usar a fita de renda ou o que você tiver em casa. Agora a gente vai aplicar a nossa renda, o mesmo processo da aplicação da juta. Gente, pouquinho a cola, porque a cola quente ela adere muito nesse tecido. Então não é difícil, é super tranquilo. Não precisa ter muita habilidade para fazer trabalhos manuais. Se você não tiver, você pode tentar que com certeza você vai conseguir. Agora a gente vai dar um toque final. Para ficar bem romântico aí a nossa peça, eu vou com um barbante fazer um lacinho. Mas se você achar que ficou meio apagado, você pode colocar uma fita e aí vai da sua criatividade. Prontinho, já está pronto o nosso pote super fofo. Agora, se você quiser dar um ar mais romântico na sua decoração, você pode pegar esse vidro de leite de coco como eu fiz e também fazer o mesmo procedimento e colocar em uma florzinha e pronto. Já está lindo. Prontinho, gente. Esse é o resultado final. Olha como ficou fofo. Para quem lembra como eu guardava os meus talheres, esses talheres bordados aqui, ó. Que fui eu mesma que fiz também. Eu tenho um vídeo ensinando aqui no canal. E eu guardava esses potinhos de azeitona assim, sem nada, sem enfeite. Eram bastante sem graça. E olha só como é que ficou aí. Deu um resultado final bem bacana. Eu achei que ficou muito fofo aqui na minha cozinha. Então, espero que você faça também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. E se inscreve aqui no canal também para você acompanhar os próximos vídeos. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!